Bom dia, gente! Tudo bem? Vou dar início a mais um vídeo no canal. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tá? Por aqui, ó, tudo bem. Sigo no meu jejunzinho, com o meu baldinho de café, um friozinho aqui, gente! Tá um sol já, mas aqui na sombra tá frio. Já tive que enfiar um roupão aqui, porque senão eu não ia aguentar, não. Sabe aquela preguicinha de colocar uma calça e uma blusa? Tô de short, de blusinha, mas soquei um roupão por cima pra dar uma aquecida, porque aqui fora tá frio. Vamos pra mais um Diário da Dieta. E, gente, tô ansiosa pra compartilhar com vocês resultados, né, dessa semana. Vamos ver como vai ser essa semana. O amor trocou estratégia. Eu seguro a mesma estratégia, que é a estratégia carnívora, que é uma das que eu mais gosto. E que me faz muito bem, tá? Tanto fisicamente, psicologicamente, também. A dieta que eu mais me encontrei, né? Porque, por mais que eu já tinha uma alimentação, já tenho uma alimentação saudável há mais de 4 anos, tem algumas coisas que são saudáveis, que pra mim, pra mim, não me fazem bem. Vida a gases, dor na barriga e aqueles desconfortos. E com a proteína, comendo proteína e gordura, eu não sinto isso. Então, gente, eu faço escolhas, primeiramente, pela minha saúde. E aí, né, através dessas escolhas, é que eu monto protocolos pra mim, pra chegar no meu objetivo de emagrecimento, que agora falta muito, mas muito pouco. Você tá chegando aqui agora e não tá entendendo nada, gente. Eu já emagreci 53 quilos. Faz 4 anos que isso aconteceu. E depois da minha abdominoplastia, eu me vi muito magra, né? E aí, eu resolvi comer um pouquinho a mais pra poder ganhar um pouco mais de peso. Porém, gente, com esse ganho de peso, eu também consegui, mais uma vez, inflamar o lipedema, que é uma condição que eu tenho nos braços e nas pernas. Isso me incomoda demais. Onde as minhas pernas incham e dói. E eu tenho estudado sobre o lipedema, né? E porque é uma doença ainda desconhecida por alguns médicos. Médicos nem sabem o que é lipedema. Associa lipedema à obesidade. Mas nada tem a ver com obesidade, tá, gente? É uma inflamação crônica que não tem cura, mas tem tratamento, tá? E eu estudando, né, essa condição que eu tenho, que me causa dor, que me causa inchaço nas pernas, eu resolvi tirar todos os alimentos que são inflamatórios, tá? E comer um alimento que é mais anti-inflamatório, que é a proteína e a gordura. A gordura de origem animal, ela não inflama o nosso corpo. A carne não é inflamatória, como muitos dizem por aí. Porque se fosse assim, era pro meu lipedema piorar. E pelo contrário, ele está melhorando gradativamente. É um passinho de cada vez, né? Associada ao jejum, então, que é o que eu faço, é sucesso, gente. Eu tenho visto, assim, uma melhora significativa no lipedema. Eu estou bem cedo e eu tenho certeza que eu vou voltar a controlar novamente. E o que mais me causa inflamação? Queijos, tá? Então, todos os derivados do leite, na verdade, eles me causam inflamação. Eu estou testando a nata e não vejo diferença. Mas queijos, sim. Porque se eu comer no dia seguinte, eu estou inchada. Então, isso é um sinal de inflamação. Não é normal você comer um alimento e no dia seguinte você acordar inchada. Não é normal, tá? Aconteceu isso, opa, você tem que ficar ali atenta. Porque aquele alimento, ele não é bom pra você. Mas isso não quer dizer que o que não é bom pra mim, também não é bom pra você. Somos individuais, viu, gente? Somos pessoas individuais. Então, o que não é bom pra você, pode ser bom pra mim. E o que é bom pra mim, pode não ser bom pra você. Por isso que é preciso fazer testes, tá? E você conhecer o seu corpo. E você só vai conseguir isso quando você começa a fazer as eliminações daqueles alimentos, que são alimentos inflamatórios, tá bom? Então, aí, só explicando, tá, gente? E falta muito pouco pro meu objetivo. Falta menos de um quilo pro meu objetivo, alcançar o meu objetivo, né? A minha meta. Que eu disse aqui pra vocês que eu queria emagrecer de três a quatro quilos. Então, três quilos já foram embora. Graças a Deus. Um pouco mais de três quilos já foram embora. E agora falta só mais um pouquinho. Hora de almoçar, minha gente. Vou quebrar meu jejum de quarenta, acho que quarenta horas, mais ou menos. Tá dando, quarenta e uma horas. E vou quebrar com carne moída, refogadinha, coraçãozinho assado na airfryer, coraçãozinho de galinha. E torresmo, porque não pode faltar, né, gente? Um torresmo. E agora bora comer. E do amor, o jejum dele, acho que tá umas dezesseis horas, mais ou menos. Tem carne moída, coraçãozinho, berinjela refogada. E ele também vai comer torresmo. E chegou a hora da minha segunda refeição, gente. Uma segunda pequena refeição, porque eu não tô com muita fome. Mas hoje o plano é comer duas vezes no dia, né? Pra que eu possa bater minha meta. Minha meta pessoal. Então, bora comer. Carne moída. E aqui eu fiz, ó, duas gemas fritas, tá? Eu tirei a clara. Por quê? Porque eu gosto mais da gema, gente. Não tem um motivo, não. É só porque eu gosto mesmo mais da gema. Hoje eu não queria comer clara. Tirei e vou comer mais a gema. Então, agora bora comer. Sabadão hoje, gente. O Chico aqui pedindo um pedacinho de carne, hein? Eita! Eles amam carne. Mas também quem não gosta de carne, né, gente? Tem pessoas que não gostam, né? Eu, pra mim, é o alimento mais nutritivo. Não só pra mim, né? A ciência mostra que é o alimento mais rico em nutrientes. Então, sabadão no foco do nosso projeto de emagrecimento. Então, eu vou comer aqui, ó, dois pedaços de bife. Pongo dura sempre, né? E o marido, também dois pedaços de bife, berinjela refogada com alho na banho de porco e de salada, sobremesa, né? Não tem salada, de sobremesa kiwi. A gente tá sem salada, gente. E não tive coragem de comprar tomate, não, porque o tomate tá muito caro. Vamos ver se hoje a gente acha um tomate e uma verdura lá um pouco mais em conta. Fizemos um lanchinho da tarde, gente. Ó, deu uma fominha agora, depois da faxina. Aí, eu fiz tirinhas de torresmo. Olha essa casca. Vamos fazer mais coisas, que tem mais coisa na airfryer. Então, o nosso café da tarde, gente, ó, tem pão ou barra de cereal, se você quiser chamar. E agora, gente, ó, espetinho, que nós estamos aqui, ó, esse é o nosso lanche da tarde, tá? E eu tentei fazer aqui uma torradinha, feito com panceta de porco e ovo. E pra mim ficou bom, gente, mas não ficou com a crocância que eu queria, não. Eu acho que pra ficar mais crocante tem que colocar ele na airfryer, eu não sei. Ou eu errei na receita, por isso eu não vou dar a receita pra vocês. Mas caso você queira, vou falar assim, não ficou crocante como eu esperava. Mas caso você queira, deixa aqui nos comentários que o próximo vídeo eu mostro pra vocês como eu fiz. Mas ficou bom, vou comer. Deu uma travessa cheinha e eu vou comer. E ainda tá ali na airfryer fazendo o coraçãozinho de galinha. Então esse vai ser o nosso lanchinho delicioso. E não é que eu sumi no final de semana, gente. Bom dia! Tudo bem, meu gente? Bora almoçar? Vou quebrar aqui o jejum de... Eu acho que tá dando umas 18 horas, mais ou menos. E com o quê? Proteína, gordura. Proteína e gordura. Delícia! E o marido vai de salada, de alface e tomate, com um molhinho aqui de creme de leite, limão e sal. E acho que eu coloquei mostarda também. Proteína e gordura. Seguimos a dieta, viu?